Ai meu Deus Agora aí pregou pra grande hein Ó Os ataques dela Ai ó Ela dizia esse desgraçado Tá de sangue Mas nós temos aqui ó Montes de boia Montes de boia saldo vermelho Tá mostrando aí na cara Cascabel dentro da peça Mas a galera chama Malho de Cascabel Porque ela acenderia muito as cores Cascabel Talvez não seja de conhecimento das pessoas aí Isso é sempre linda Vai ter pessoas que vai pensar que isso é uma mucurana Mas é um peixe Esse é um famoso mucinho Estamos na goiabeira, nós temos uma salamanta A salamanta é uma serpente Que não tem veneno Ó Esse é o rato de mandacaru Que a galera chama aqui Tava dentro do ninho Esse ninho com certeza tem roedor nesse Quem faz esse ninho aqui no mandacaru É um rato A galera chama ele de rato de mandacaru Esse é o guaxinim daqui do nordeste É um filhote aí Olha também aqui Um monte de animal É bastante É bonitinho Ele parece um filhotinho de urso ó Aqui trata-se de um escorpião Juninho A sua cauda Gigantesco os filhotinhos Aqui nas costas Deixa eu mostrar o filhotinho Que é meu filhotinho São 20 filhotinhos Pra ficar se movimentando Música 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 Música